A LC Limpeza é uma empresa no segmento de limpeza, fabricando soluções para limpeza, voltado a revenda, atacada e utilidades domésticas, sendo 100% da fabricação própria, com competitividade e qualidade em nossos produtos. Nós estamos trabalhando em todo o território nacional, com foco em revenda e grandes atacados. Nossos produtos são fabricação própria, desde a vassoura, ela é feita desde a serga, a sepa, todo dentro da empresa, a qualidade do nosso produto é 100%, temos rodos, pás de lixo, material de primeira qualidade. Cabos, fabricação também própria, temos rodo de 30, rodo em dois modelos, um rodo quadrado, um rodo redondo, de 40 centímetros, 30 centímetros e 60 centímetros. Cabos, fabricação e 40 centímetros.